E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao vídeo do Clash Aberto. Olha, nesse ataque de mineiro de CV11, vocês vão ver PT de CV11 num CV12, esse que tá aparecendo aí, ó. Os mineiros dando PT em CV11 full, e olha que essa vila aqui do Rafael nem tá full. O Queen Walk combinado com o ataque de Miner, o ataque de mineiros, vem muito forte, e se você ainda conseguiu usar o lançador de troncos junto, tá forte demais. Vem dar uma olhada nessas estratégias, e se essas dicas te ajudarem, deixa o like aí pro canal, se inscreve pra dar um apoio pra gente. Fala galera, eu sou o Chico. Salve galera, eu sou o Tanex. Pessoal, tô hoje aqui de hóspede, aqui na vila do Rafael, pra mostrar uns replays aqui da vila dele. Abrindo aí pra vocês também um conteúdo de CV11. Vamos trazer o que, Tanex? Hoje a gente vai trazer o Queen Walk Miner, em uma variação com o lançador de tronco, né? Uma variação um pouquinho diferente aí do convencional, que é o que o pessoal faz em campeonato, e não deixa de ser uma variação extremamente forte, destruindo qualquer CV11 que possa lá na frente. Isso aí. Vamos lá dar uma olhada no primeiro? Ô Chico, e a gente falando aqui que Mineiro é rápido, né? Que é isso, que é aquilo. Antes da gente mostrar os replays, você consegue trazer as informações reais dos Mineiros? Opa, consigo sim. A gente sempre prepara pros nossos tutoriais aqui no Clash Aberto, né? Todos os nossos ataques vocês vão ver com esse tipo de informação. Como o Tanex falou da velocidade, normalmente a gente pensa que os corredores e os Rogs são os mais rápidos, né? Eles têm 24 de velocidade. Outra tropa que a gente também já viu que é muito rápida, são as Valkírias. As Valkírias têm os mesmos 24 de velocidade, são mais fortes que os Rogs, mas elas são totalmente malucas, né? Elas atacam qualquer coisa. Se bem que se você tá no CV11, você já sabe disso. Agora, se você tem curiosidade de ficar vendo as informações das tropas, vocês vão ver que o Mineiro tem 32 de velocidade. É a tropa mais rápida que dá pra gente fazer com os nossos quartéis. Os Servos também, mas eles são mais de limpeza. Com velocidade de ataque de 1.7 segundo, os Mineiros nível 5, que são do CV11, têm dano por ataque de 190.4. E ele também tem meia quadra de alcance pra dar dano, mas como ele vai de uma construção pra outra por debaixo da terra, ele evita as defesas. Vamos assistir o replay de um ataque? Bora! Bom, gente, pra execução dessa estratégia, né? Como todo Queen Walk, você tem que se preocupar com a Queen, né? Independente do layout da vila. Você tem que se preocupar com a Queen e focar com que ela leve defesas importantes contra o seu ataque. Então, no ataque de Miner, o que que é uma... defesas e tropas que enchem um pouquinho o saco? Castelo de Clã, né? Artilharia Águia, X-Besta, Torre Bomba, né? Estátua do Guardião e Rainha. São defesas que prejudicam demais o ataque. E Torres Inferno modo Multi. Então, se atentar a esses quesitos pra que você faça uma entrada de Queen Walk que valide o tempo que você vai gastar com a sua Queen Walk, os feitiços, né? Pra que ela leve essas tais defesas importantes pro seu ataque ocorrer tudo bem. É isso aí. Lembrando que esse aqui é um CV-12 bem recente. Ele é um pouco mais forte que um CV-11 full, né? Você vê que ele já tem ali uma terceira TI. Só que ele ainda tá utilizando o layout dele de CV-11, certo? Certo. E mesmo sendo um CV-12 recente, né? O CV dele já dá dano, né? Então, se torna uma defesa a mais para prejudicar o seu ataque. Tem sim. Então, quando a gente pensa em defesa, o que que começa a evoluir nível a nível, né? Você vê o CV-9 é a X-B, o CV-10 é a TI, o CV-11 é a Águil, o CV-12 é o fato do próprio CV ser uma defesa na vila. É isso mesmo. E dá muito dano. Dá. Pra quem tem como principal uma CV-11 ainda, é difícil lidar com isso aqui. Vamos começar a ver? Bora! Então, aqui eu já entrei usando a arqueira e os balões téticos pra já pegar de cara essa TI single que é exposta. Você vê ali como a TI é modo single, ela não focou na rainha, então deu pra levar tranquilo o braço dos balões. Dividindo aqui a vila em quatro partes, vou tentar entrar com o Q-Walk nessa parte onde tem a Águia, esses quatro dentro aqui. Comecei aqui com um mago e dois mineiros aqui pelas 11 horas, pra garantir que a rainha não vá pra aquela direção. Vou fazer com que ela foque aqui nesse quadrado. Os Q-M's na fúria abriram aqui esse compartimento, faz com que a rainha possa acessar esse compartimento mais interno com a Águia e a rainha inimiga. Porque ela tá aqui enfrentando a rainha da vila. Uma questão de timing também, aquele gelo ajudou ela a enfrentar a rainha, agora ela foca na X-Besta. Agora aqui no cofre, mas ela vai focar aqui na defesa do grande guardião. Começar aqui essas limpezas desse cofre de elixir. Aqui o que sobrou nesse compartimento foi mais o altar da rainha e a Águia dessa parte mais interna. Então aqui dividindo em quatro partes, a rainha conseguiu já limpar um quarto da vila e a partir daqui vai começar o drop em uma das pontas, entrando como se fosse um L. O golem tanca pra máquina, você usa ele, coloca o grande guardião e solta o lançador de troncos por dentro do poder do guardião. Aqui você pode soltar as tropas também, igual ali eu soltei o rei, já soltei todas as tropas pra eles entrarem porque já tá bem afunilado. Mas a ideia é usar o poder do guardião enquanto a máquina ainda tá dentro dele. Como não tem mais construções onde a rainha limpou, então isso atrai os mineiros e as tropas todas na direção onde o lançador de tronco tá abrindo os muros. Como você usou o poder do guardião com o lançador de troncos dentro, isso estende a vida do lançador de tronco, então ele consegue quebrar mais muros e mais construções. E o lançador de tronco, ele leva todo o castelo em... castelo e armadilhas que forem terrestres, né? É extremamente forte contra esse tipo de defesa. Ele leva tudo sozinho, chega a ser roubado. Ainda mais o pessoal que costuma usar a caçadora, a bruxa, no castelo de clã, lançador de tronco, faz a festa. O feitiço de salto sempre leva por conta do casal e leva o Hogs dentro na máquina, porque quando o cerco abre, normalmente ele tá abrindo mais pro meio da vila por conta do poder do guardião. E aí eles acabam focando nas defesas importantes que estão defendendo lá o centro da vila. Lembrando que a vila do Rafael ainda é CV11, né? Você vê ali os três heróis ainda vivos, os mineiros fazendo a limpeza por fora. Porque a rainha tá ali tentando romper os muros, mas que as tropas do grande guardião já chegaram ali e já conseguiu finalizar a vila. Tá aí mais um 100% contra uma vila de um nível mais alto. Vamos mostrar outro replay dessa execução, mas se puder já se inscreve, deixa o like e segue a gente no Instagram. Bora pro segundo replay. Vamos ver esse segundo replay, pessoal. Dá aqui uma olhada, olha o layout como é que tá. Tudo full, os heróis tudo full. Os muros aqui totalmente completos de CV11. Bom, soltei aqui uma arqueirinha na fábrica de feitiços. Já vou vir aqui com os três balões testes. Eu soltei os três balões testes de uma vez. E já venho aqui com o cunhoque logo atrás dos balões que vem pra desarmar as bombas. Logo aqui também as nobres. Tô soltando aqui uns mineiros pra evitar que a rainha desça. Minha intenção é que ela entre nesse compartimento aqui que tá de frente pra ela. Então eu sempre solto aqui mineiro. Às vezes eu trago mago. Às vezes eu chego a trazer baby dragon. Pra fazer esse afunilamento e garantir que a rainha vá pra onde eu quero. Quando você faz qualquer variação de cunhoque, independente do ataque, você precisa focar no direcionamento da cunha. Ah, então você costuma utilizar essa variação de afunilamento, né? Pra que a sua rainha não rode. Sim. Então, se precisar, 10, 15 tropas eu sempre utilizo pra poder garantir que ela vá pra onde eu quero. Tá certo. E aqui percebe a efetividade do cunhoque. Ela entrou em um compartimento. Levou o compartimento inteiro. Agora vai levar a rainha inimiga, né? E, além disso, vai levar o CV. Vai entrar em outro compartimento pra fazer a limpeza também. Sim. Demos um zoom na Queen pra vocês acompanharem melhor. Vocês veem que o lançador de troncos passou por dentro do poder guardião entrando às 6 horas. Abriu aqui agora com os rogs. Aqui os mineiros e os rogs já levaram a águia dentro da fúria. Um mini rogmine. Vocês veem também levando aqui a X-Best e a TI. Falta agora só essa lateral das 12 horas às 3. Como a gente acabou de mostrar, isso aqui tá dentro do trajeto que a gente esperava que os mineiros fizessem depois de subir das 6 horas. Aqui o que complica mais apenas é enfrentar o rei. A rainha tá ali enfrentando o rei já dentro da fúria. O rei é a maior preocupação aqui contra essas rogs porque ele tem muita vida. Mas como a gente conseguiu chegar com a rainha viva aqui dentro da fúria, não tem como segurar ela. Porque as curadoras curam muito mais também assim. Esse daqui foi um ataque muito feliz pra gente. Deu muito certo por ter conseguido manter o Queen Walk vivo até o final, que é sempre o objetivo. E ter as tropas passando exatamente por onde a gente esperava. Lembrando que no modo correto, se você também conseguir fazer o drop pra que as tropas sejam acompanhadas pelo guardião, ele também vai conseguir estender a vida deles, o que vai dar muito mais força pro seu ataque. Aí pessoal, se essas dicas estiverem te ajudando a pensar como fazer o ataque de minha, deixa o seu like aí pra dar uma força pra gente também, dessa moral. Pessoal, vamos assistir aqui o próximo replay. Bom, aqui você vê o que? Eu vim aqui por causa do farm mesmo, por quase 9 mil e ele tinha o negro. Soltei aqui os 3 balões testes às 6 horas, às 6 pra 5, pra garantir que as curadoras ficassem safe e vim com a rainha. Dando aqui o foco pro Queen. A gente sempre foca principalmente na Queen Walk, ele é o principal ponto de todo ataque que tem a Queen Walk. E isso que às vezes as pessoas acabam errando também. Porque assim, às vezes a pessoa faz um ataque contra o Queen Walk e dá muito foco pra tropa. E aí acaba abandonando a Queen e perdendo a força do ataque por conta disso. Você vê o que que é interessante aqui, ó. Usei aqui o mineirinho pra evitar que a rainha saia pra fora. Mas já era pouco provável, mas é uma prática, já é um costume. Aqui depois de entrar nesse primeiro compartimento, eu já consegui acessar a águia. Você vê que ali saiu um balãozinho do castelo. A rainha aqui irritando a águia. Irritou aqui também. Aqui conseguiu finalizar o balão, finalizou a águia. Aqui desse ponto, já tá mais tranquilo nessa opção. Porque uma das principais defesas, a mais forte do CV1 já foi. Então ali pelas 3 horas começa o drop com o golem. Eu sempre começo com o golem pra aquele tanque e a máquina. Pra mim é o mais efetivo pra essa execução. Aí vem ali também o grande guardião e o lançador de tronco. O golem, o grande guardião e o lançador de tronco são um combo. Você solta os 3 juntos. E se você pegar uma defesa importante com o Queen Walk, que é a ideia. Depois você alinha ele com outra defesa. Ou então quebra o máximo de compartimentos diferentes. Então, você vê que aqui eu usei o poder do guardião. E eu pensei, mano, vou soltar as tropas pra já usar o poder do guardião junto com a máquina do lançador de tronco. Porque a minha intenção é garantir que o lançador de tronco continue mais tempo. Depois que eu dropei os meninos e usei o poder do guardião. Aí a minha internet caiu. Aqui eu já não tava mais no jogo. Então você deu PT no cara, basicamente, sem usar feitiço. Foi. Por mais que é um CV11 recente, esse mesmo CV11 tomou PT você sem usar feitiço. Foi. Mãe, tem um cara que xingou, hein? Vale o like. A execução tava certinha, mano. E aí caiu a internet. Nossa, desconectou. Fiquei bravo, hein, mano. Não, mas a execução foi tão boa que você não precisou usar feitiço. É, não precisou usar os feitiços. Vale o like. Vale o like. Se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, hein. Vale, vale o like. Maior swag da história da minha execução. Swag tudo, né? É, eu comentei com você. Parecia o Patundinho, a Rafa Coques, os vídeos desses que eu vejo tem swag pra tudo quanto é lá. Todos os vídeos deles que eu vejo eles tem swag, esse daqui foi o meu. É isso. Quem disse que Clash Aberto não é pro player também? Valeu, pessoal. Clash Aberto.